O tempo que passa no tempo do pelo Arrastando sofrimento, jurando uma dor Em lindo pôr do sol, ao som do toque do tambor Arrastando a natureza, é o vento forte do amor No balanço do mar, de noite de dia, quero te amar No balanço do mar, de noite de dia, só quero te amar Vento passando o tempo do pelo Arrastando sofrimento É lindo pôr do sol, ao som do toque do tambor Arrastando a natureza, é o vento forte do amor No balanço do mar, de noite de dia, só quero te amar No balanço do mar, de noite de dia, só quero te amar No balanço do mar, de noite de dia, só quero te amar No balanço do mar, de noite de dia, só quero te amar Ah, 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 ah Tchau, tchau.